No meu sertão quando o dia vem rompendo Toda a campina se dilumbra de beleza Lá pelas matas tem os pássaros cantando Vocês vão observando como é linda a natureza Lá pelas matas tem os pássaros cantando Vocês vão observando como é linda a natureza Quando se ouve mugidas criação Veste o sol nasceu com esplendor A fumacinha do orvalho levantando Com os cafés aí se formando Por mão dos trabalhadores A fumacinha do orvalho levantando Com os cafés aí se formando Por mão dos trabalhadores Lá tem seus bosques, seus viachos e cascadas Flores nativas do jardim da natureza A sinfonia das águas das caixueiras Suas ondas cristalinas mostrando a sua grandeza A sinfonia das águas das caixueiras Suas ondas cristalinas mostrando a sua grandeza Esta beleza que existe no sertão O mais humilde sertanejo dá valor Pois todos sabem que é uma beleza sagrada Porque ela foi formada pela mão do Criador Pois todos sabem que é uma beleza sagrada Porque ela foi formada pela mão do Criador E aí Que ela foi formada pela mão do Criador O que ela foi formada pela mão do Criador E aí Obrigado.